Marcelo, Marcelão, muito boa noite, professor. O que as decisões do antes de mais nada? Marcelão, desculpa, eu vi que você mandou várias opções para a Balanciaga. Eu simplesmente não tenho esse tempo disponível para ficar brincando com os desenhinhos. Então, assim, queria pedir desculpa de verdade e não colocar as suas ideias ali. Foram várias e foram as três, quatro. Então, só para você saber o que eu vi ali. E ele continuou. O que as decisões do FOMC, o Federal Open Market Committee, e do Copom afetam os nossos investimentos. Então, dado que eles definem a taxa de juros, afeta diretamente o nosso investimento. Ambos ali definem qual vai ser a taxa base dos juros da economia. No caso do FOMC, a taxa base americana. No caso do Copom, a taxa base brasileira, o Comitê de Política Monetária. Então, assim, eles são os responsáveis por taxa do FED e Selic. Basicamente, eles definem a taxa base de empréstimo, o preço do dinheiro no país. Então, aquilo ali afeta os nossos investimentos na medida que encarece a capacidade de tomada de capital por consumidor, empresa. E aí, por conseguinte, se você seguir as etapas, para investimento, para consumo, para, aí muitas vezes, vida normal, saúde e por aí vai. E isso daí justamente é o contraponto ali que tenta regular o nível de aceleração da economia e por conseguinte, inflação, emprego e por aí vai. Então, basicamente, eles são um dos mecanismos de medida para mexer e tentar fazer uma sintonia fina do andamento econômico, emprego, consumo, investimento no país, que em conjunto com várias outras coisas, e aí algumas exógenas, outras endógenas, incluindo política fiscal, que é feita pelo governo e por aí vai, junto daqui o dão aí o tom e o andamento da economia brasileira. Então, são muito, muito relevantes. Eu espero ter sido claro. Dá para explorar aqui violentamente. Eu só acho que o papo todo de política econômica acaba ficando enfadonho e pouco produtivo se eu começar a aprofundar demais. Mas, basicamente, isso. Espero ter sido claro, Marcelo.